Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de tonelada, com mil quilos de pura FPS pra vocês aqui no Allface, jogando no Hangar 2.0. Beleza, gurizada? Novamente vou jogar DK-103. Gurizada, eu quero um conselho de vocês, cara. Vocês estão abusados de DK-103 no canal, velho? Porque, porra, é a arma que eu mais trago desde quando... Porra, desde quando esse jogo é beta, velho? Eu só trago só vídeos de DK-103. Por quê? Porque é uma arma que eu gosto, né, cara? Uma arma que... que desde o beta que eu jogo com ela, tá ligado? Então... se vocês quiserem que eu mude... Caralho, eu já batava em cima. Se vocês quiserem que eu mude a arma, me fala aí nos comentários, beleza? Porque eu gosto muito de DK-103 e sempre joguei com ela. Por isso que eu trago mais vídeos de DK-103 fora de Wings. O cara tá ali, camperando. Então sai daí, vagabundo. E vamo que vamo, beleza? Vamo aqui. Errou todos os tiros. Eu quase errei todo ele. Também. E esse cara não sai dali, agora que ele vai sair, né, velho? Agora que eu peguei o pixel dele, né, velho? Agora vamos pra cima. 3K, 3HS. Cadê ele ali? Cara, faz tempo que eu joguei o Warface. Beleza? Então não me crucifico. Se eu jogar mal, peço a vocês tudo aí. Como sempre, né? Pra não me crucificar. Se eu jogar mal. Acabar tá aqui, ó. Marou... Ai, sai fora. Ai. Ai, ai, se foda. O cara tá só... Na malícia. Só ali esperando os inimigos. Os inimigos. Ok, caralho. Tá cara cruaó aqui. Que filo da puta, hein, velho? Cadê os HS? Ah! Ah, sai! Ah, me morri, velho. Caralho, o cara tá full padrão. Só de azar... Ixi, é show de bola, cara. Show de bola. 6K, 6HS. Show. Vamos lá. Ah, mano, ó. Vacilei geral, cara. Morri muito, mas muito feio, cara. O cara foi virado pra cima do cara lá. Eu que não vou, velho. Cadê esses caras, velho? O cara foi virado, silenciador. Ah, velho. Caralho. Por que 4 de ping só me foda num jogo, hein, cara? Eu não entendo até hoje. O cara tá fodao, velho. 4 de ping me foda pra caralho. Não sei pra vocês, brisadão. Mas 4 de ping... Foda o cu do palhaço do tonelada, velho. É louca. Só nos HSzinho, maroto. Ok. Joga no mal, mas porém... Com skill, com estilo, né, velho. Ah, velho. Puta que pariu. Não foi HS. Que é isso. Tá lá, de boa. Eita, o nosso time não sai da base, mas de boa, cara. Mas de boa, Angar 2.0. Gameplay. Tô gravando aqui, velho. Tô falando baixo. Porque a minha esposa está dormindo, né, cara, essas horas. Então, todo castigo pra gordo é pouco, né, velho. Se a mulher xingar. Ok. Pegando um pico aqui, primeiramente, pra dar uma ruxadinha. Que ela tá ali, maroto. Já vou voltar aqui, ó. Ah, mas tá de boa. Vamos lá. Sair desse pico aqui. Esse tono é bom, hein. Eita, eu tô nervinho do caralho, velho. Tô muito ruim na ofensin. Vamos lá. De boa. Vamos lá. Vamos lá. De boa. Vamos lá. Ah, caralho, mano. A tela tremeu pra caramba, velho. Mas vamos que vamos. Vamos aí de boa. De madrugada. Silêncio. Show. Ah. Acabou meu kill, cara. Ah. Caralho, ali eu não entendi, cara. O DHS no cara, ele não pegou o hit. Não entendi mesmo. Não entendi mesmo. Ah. hahaha ohohohoh o que isso tony ta maluco eu respeito o gordo Respeita o gordo, rapaz! Ah, que é isso, cara. As balas passam por dentro do inimigo e ele não tá nem aí. Beleza, gurizada, peço desculpa a vocês porque eu não posso falar muito, cara. Não posso falar muito alto, aliás. Mas tô aqui, de boa. Gameplay maluco, cara. Só HS. Show de bola, cara. Show de bola. Espero que vocês deixem o seu like. Que eu não tô podendo trazer vídeos, cara. Tô sem horário pra trazer vídeos. E esses horários assim, tá foda pra mim, velho. Tá foda mesmo. Tá maluco os horários pra mim, velho. Pra trazer vídeo, tá fudido, cara. Mas vamos que vamos. Vamos terminar essa partida aqui. Hangar 2.0 de AK-103. Só os malucos do HS. Ah, vi sim, cara. Será que eu tava confundindo um maluco com outro maluco? Tem um cara aqui. Opa, HS de boa. Tá vindo aqui na minha direita. Se liga só. Ah, granada no pé, velho. Me fudeu. Aê, cara. Me deu um coletinho aí. Nossa senhora, cara. Ficou só a bosta, velho. O cara aí não matou, velho. Que é isso? Ele morreu ali. Fechou de bola. Cara, que medo, velho. Esse cara me fez... E é isso aí, gurizada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você gostou mais dessa ideia, não se esquece de avaliar o vídeo. E se inscrever no canal, caso você não for inscrito. Que eu acho que é quase impossível. Beleza? Tô brincando. E é nóis. Fica com Deus e quem é ateu fica bem. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui. 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 E aí